e agora começa a corrida em e agora olha já tem já tem um auto tt na nossa frente foi começo de conversa vamos 240 cavalos da nossa potência em vamos lá por enquanto nenhum mustang existe opa peraí acho que sim bom fala galera bom dia hoje eu troco vocês mais um vídeo dessa vez mais um vídeo aqui da nossa série de grand turismo 2 e hoje estamos fazendo aqui a terceira e última coisa da sunday cup quase rabiai demais ali e vamos terminar essa sunday cup e vocês vão comentar aí abaixo qual o próximo a saga nós temos dois mil aqui mas uma saga não para onde eu vou se é para clubman cup para a desabilitação dianteira a desabilitação dianteira está logo em baixo também que está do lado o clubman cup e sunday cup assim como eu disse lá atrás são eventos que tipo não importa o seu carro você só entra e é nóis entendeu você só tem que atender aos requisitos do evento atendendo aos requisitos do evento você está válido a competir somente isso e aí eu acho que tem tempo o s2000 ali na frente tem um s vx ali um subaru s vx lembrando acho que é um mustang ali é um mustang lembrando que a potência da galera aqui é de 220 a 250 cavalos então assim eu tô né tô no paro eu tô mais chegadinho ali em para enfrentar essa galera ele freou vamos lá vamos 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 essa pista aqui é tranquila mano muito muito de boa ela quando você pega as manhas correndo essa pista nossa quando você tá avançado no jogo já há um certo tempo correr aqui nessa pista aqui nossa é bom demais me dizer nem te conto olha o subaru s vx aí esse subaru antecede o subaru empresa para quem não sabe e aquele subaru ali ele é seis cilindros famoso motor h6 que tem um ronco até que da hora vamos láเจy vamos lá esse 2000 na minha frente sai 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 saiu o s2000 atrapalhou todo velho nossa moço eu perdi o controle do nada aqui velho Tá, sério que eu tenho que fazer de novo? Vai, 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 não, sério, sério, sério. Quarto, serão? Tá, quem ficou? Bom, ficamos em quarto. Bom, em primeiro lugar um Ford Mustang GT98, em segundo o Subaru CVX, em terceiro o Honda S2000, em quinto um OGTT e tinha outro Mustang 98. Tá, eu vou dar um cortezinho, daqui a pouco a gente vai. Dessa vez iremos conseguir. Vamos lá. Lembrando, potência dos oponentes, 220 a 250 cavalos. Estou com 240 cavalos. Simbora, galera. Nós temos ali um Chrysler. Eu não esqueci o nome daquele carro. Um S15. Um S15. Bom, vamos tentar se concentrar aqui, para descobrir quem são os oponentes aqui da... Da nossa... Da nossa corrida. Não, 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 não. Essa traseirada que ele dá que me ferra, mano. Porque se você pisa muito no freio, o carro joga a traseira de um jeito que você perde o norte e... E aí, meu, só Deus. Uh, não bate não. Aí sim. Mas o Doc não usava a mureta. Quem vai pegar essa, hein? A diferença é fácil. Não, não. Ah, que saco. Oh. Não acredito que eu fiz isso. Se eu... Meu Deus do céu. O S15. Aliás, fica uma E36. Outro SVX. Cruzes da linha 206 por hora, hein? 1,44. Tirando aquele erro lá que foi cometido, ali é... Uma volta mais rápida. Bem mais rápida. Ponteiro e velho engano. Quase nos últimos RPM. Opa. Aqui, meu. O ponteiro do carro, ali no RPM, dá umas envergadas. Chega lá no vermelho. E a headzone desse carro, né? A zona vermelha. É mínima, né? E a preparação que eu fiz aqui no carro, faz o carro girar e faz o carro chegar lá. Ó, 7.7500. Entendeu? O carro vai. Ele tem fôlego, ele quer. Entendeu? Se deixar, ele vai. Opa. Opa. Com S15 chegando junto aí. S15 jogou ali, ele é turbo, fecha. Cruza a linha de... Engasguei. Cruza a linha de chegada. Cruzei a 213 km por hora. Bom, com o nosso poderosíssimo Honda Prelude 2.2 VTEC de 240 cavalos e o torque deve estar lá na casa dos beirando 30 de torque. Tá bom. Então, deixamos para trás um Nissan Silvia Speck R Aero S15. Um Mustang GT 98, porque se fosse um Mustang 99, aí ia ser muito mais difícil. Graças a Deus não foi o 99. Subaru SVX S4. Plymouth PT Spider. É mesmo, é esse carro. E Audi S3. Excelente. Nossa, viu? Você estava correndo contra uma Audi S3? Olha ela aqui, ó. Enfim. Vamos tirar aqui o HUD. Vamos apreciar a corrida e a barbeirada que eu fiz. Onde é que estava o Mustang aqui nessa brincadeira que eu não vi? Subaru, Mustang. Ah, o Mustang estava de azul. Tá. Olha eu aqui. Olha que bonitinho. A pintura do meu carro parece ser camaleão. Estranho, né? Parece ser que é um azul com uma tonalidade de roxo. Ou só eu que estou vendo isso? Olha a S3, ó. A S3 boa de curva, velho. Eu só dou um paquinho no freio, só. Né? Rapaz. Sunday Cup concluída. Não sei se eu deixo para vocês escolher o próximo evento, mas eu automaticamente vou para Clubman Cup. Que também não importa o seu carro. Você pode correr. Dependendo do jogo do Dream Tourism, às vezes importa o seu carro, sim. Olha o Mustang bateu ali que eu vi, hein? Dependendo do jogo, talvez o seu carro tenha uma leve restrição. Mas vamos lá. Bom. Sunday Cup concluída. Era para ter concluído aí no vídeo. Mas vamos lá. Vamos pegar o nosso prêmio. Eu ia tentar, assim, se eu corresse essa corrida com o carro original, eu não ia conseguir. Porque são 208 cavalos originais e não ia dar certo. Confia. É sério. 208 cavalos originais com 22 de torque. Eu não ia conseguir, não. É sério. Bom. Sunday Cup concluída. Fizemos Tiger Road, High Speed Ring e Red Rock Valley. Vamos lá na garagem, que eu quero ver, antes de encerrar aqui o vídeo, né? Vamos mostrar aqui, né? Quanto de torque está o prelude? Vamos ver aqui. Ele está com 24 kg de torque. Tá bom. Só ganhou 2 kg de torque. Ah, e para quem está perguntando aí, se é que deve ter alguém perguntando, qual a preparação que eu fiz no carro, foi isso aqui, ó. Eu só coloquei... Ah, tá. Foi a preparação mais páia que eu fiz. Eu coloquei o volante do motor de corrida, eu coloquei o computer, né, que é o chip, e o escapamento de corrida. Só isso. Tudo isso, essas três peças, me deixou com potência de 236 cavalos. Suma arredondada para 240 cavalos. Bom, essa copa não foi valendo carro, não ganhamos carro, mas nas outras acho que já vem carro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Porque... Assim, estamos com 1% do jogo, 1.36% do jogo. Eu tirei as licenças na raça, né. Por isso que eu estava ausente de produção de conteúdo no canal. Então, ali, ó, 47 troféus de bronze e alguns de prata, é que eu consegui as licenças. Mas, enfim, iremos terminar aqui na garagem com o nosso belíssimo Honda Prelude. Esse carro que, se fosse para ter dois carros na garagem, eu teria esse e um Toyota Passeo. Só de zoeira. e um FTO também. Bom, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Muito bom. Obrigado. Então,